Desce um chupão, caí na calcinha Aqui ó, me chupa Certo, o primeiro tá fácil Ok, vamos pro segundo O segundo era pra você cantar pelados Que é em homenagem ao grande amor da minha vida Que eu encontrei aqui há três anos atrás Ó, e já passou pra mim Agora, ele morre hoje e é só você o meu amor Combinado E o terceiro? E o terceiro é que eu sou muito doente Aí eu queria que você me ajudasse na minha operação Tá ajudado meu amor Cês tão ouvindo? Natanzinho vai ajudar ela Na cirurgia dela pra ela ficar boazinha Certo? Tá combinado Agora, vamos pro primeiro desejo que foi o chupão Primeiro você vai dar um chupão em mim E depois eu chupo você Vem, ó Chupe gostoso Aqui, mas não chupo muito não Bota ficar amarga, né? Aqui, aqui pro povo ver Como é que é gostoso? Agora vim devagar que eu vou chupar o seu Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!